Nós temos que começar de algum lugar, começamos dos três pontos, que é bom demais, é bom demais também três pontos É um caminho né? É um caminho, sabe que jeito que eu costumo pensar na pregação? É igual eu costumo pensar em qualquer coisa muito artística Quando você começa a aprender arte, você começa a desenhar um círculo bem, sabe, geométrico e faz um risquinho aqui e ali Você segue bem a regrinha certinha, mas com o tempo, né, parece um pouco a gastronomia, no começo é uma pitada de sal Bem precisa sim, mas com o tempo a arte ela se cria e ela se aperfeiçoa de uma maneira muito dinâmica, muito rápida às vezes Então eu acho que na pregação é um pouco assim, no começo a gente precisa dos três pontos, com três subpontos Com mais três outra coisa, com a introdução assim, a conclusão assado, mas com o tempo a gente começa a perceber que é uma arte pregar Pregar é uma arte E já tem gente que é masterchef nisso, né? E já tem gente que é masterchef Já tá fazendo uma comida bem nova Essa é uma analogia interessante, né? E aí E aí